Vai deu pra tudo, pô Vai deu pra tudo Que linda essa princesa Que gosta de um carinho Olha o tamanho dessa barriga Olha o tamanho dessa barriga Será que tem nenê ali? Será que tem nenê? Será que tem nenê? Ai filha, essa unha vai me escapar É muito forte, cachorro Tô ruim, tô sem remédio Aí tomei um monte de remédio Pra ver se passava, não é o remédio certo Tá faltando remédio certo Vai cosquinha aqui pra ficar quieta Olha a papose lá Eu sei que você ama, pai Eu sei que você ama, pai Pai tomou remédio forte, não pode lamber Tomou todo o morto na minha boca Não pode lamber, só que essa coisa é uma gortose Esse dente é uma gortose Ai, olha a gente sabe dessa menina Ai, tô com dor assim, não vai dar Olha o barrigão Olha o barrigão, ela quer carinho Tá, mommy dog é foda Olha A grossura disso aqui Meu irmão é grande Você é uma ambição, pelo amor de Deus Abraço Abraço, papai Abraço, papai Abraço, papai Eu chamo de papai Porque minha filha Mas não é, minha filha É um cachorro, pô Tem que ser tratado como um carro Stay set Stay out Senta aqui Senta aí Senta aqui, papai Isso Essa é a minha perna Ó, cadê o barrigão Cadê o gato? Cadê o gato? Vocês tem uma trilha aqui nessa tonalidade? Vocês não tem O item é dourado, cara Imagina a cor que vai sair, cara Pelo amor de senhor Pelo amor de senhor Olha aí que cara de pit Meu Deus do céu Só não tem o peso Tamanho do pit Só tem drive Tô ruim, cara Estômago Tô remédio voltando a capa Voltando sim A capa Remédio sem a capa Eu vou morder Essa coisa gostosa Essa coisa gostosa Essa coisa gostosa Chocuro Chocuro Essa coisa gostosa do pai Cadê a minha princesa? Cadê a minha princesa? O pai ama? Cadê a princesa que o pai ama? Cadê a minha princesa? Cadê o pai? Olha lá Olha o gato Lá o gato Pega o gato Lise Pega o gato Fica o presentinho de Deus Não desmessendo as outras Cris Pacha Lise Dois anos de maio Junho Júlio Dois anos Dois anos Dois anos Sem na missão Sem na missão Quer ver? Olha só Que nojo Seu pano ali do cachorro Meus cachorros São tão Tão perfeito Saúde Não tem nada Ai Você não sabe Gêmeo Bactéria Pela faca Pela faca Certo Jão Se você quiser comigo Eu quero em dobro Deus abençoe sua vida Eu quero que Deus abençoe Muito grandemente Sua vida Entendeu? Nenhuma arma Forjada contra ti Prosperará Creia na palavra do Senhor E Ele Realizará O desejo Do teu coração Tamo junto O povo fala É Pintou Bordou Agora correu Atra de igreja Não É você e Deus Nunca liguei Porque os outros falam Falam Santiago Tô nem aí Importante que Deus Pensa de mim Tenho gratidão Ao Senhor Por tudo que Ele fez Por todo o livramento Sobre a minha vida Entendeu? Não sou melhor que ninguém Não sou merecedor de nada Mas Deus é fiel Deus tem um propósito Na vida de cada um Para de lamber assim Que eu tô falando Pô Assim não dá Só essa lambiceira Mano Assim não dá Pô Não Chega de lamber assim Pai tá bravo Pô Aí não dá Meu Brincadeira Minha mãe Brincadeira Tomei remédio Não posso deixar lamber Tomei remédio Tá já preta Ai Pra poder dormir Que eu não tô com esse dormido de dor Mas não deixa de vir Aqui tá um abaixo Cotoso Nessa coisa Mais linda Essa princesa Mais linda Essa moeda Essa moeda Essa moeda É forte Você tá maluco Olha o tamanho Olha o tamanho Aguarde Aguarde e confia Vendo certo Não é melhor Não é pior É o meu gosto É a minha escolha É a minha seleção Genética E é isso aí Tamo junto Deus abençoe vocês Sua família E é gosto Cada um tem o seu Vamos respeitar Isso já tá bom Ninguém aqui é É rival Cada um Cria o que gosta Sol não brilha pra todos Né não E vamos aí Respeito o ser vivo Que tá aqui Um animal maravilhoso Magnífico Respeita Dá carinho Criador que o cachorro não obedece Só fica na baia Gordo Passando mal Que isso Desculpa aí As más línguas Pode criticar O que tu quiser Ima 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 Cada um com seus problemas Se eu fosse ruim Eles não faziam isso comigo Eles me amam Aí fala que não é meu amigo Não é meu amigo Não é meu amigo Não é meu amigo Seu coisa linda Aqui Essa princesa Não é minha amiga Essa princesa Segundo o doutor Jairo Teixeira Um adestrador renomado No muro da sinofilia Os cães não são Seu amigo Só se os dele não for Porque os meus são Confio a minha vida Eles É um amor condicional Não quer nada em troca Entendeu Não quer nada em troca Não quer nada em troca Se pertebouro Meu coração Eu amo essa menina Eu amo essa menina Não tô em Deus Usando o cachorro Eu sei Cada um sabe o lugar que tem Não Chega agora Stay out Stay out Ai que gordo Que tata pesada Tá pesada Essa menina E o barrigão Vai Vamos ver o barrigão Cadê o barrigão Cadê o nenenzinho Tem neném aqui Olha Rapaz Vai vim dia dos pais Dia 11 Ou dia 10 Dia 10 e dia 11 Tá na cena de monstro Ah meu Deus Ah meu Deus do céu Não vou mostrar pra ninguém A cor que vai sair Vocês vão ficar tudo curioso Só quem for comprar Vai ver Se lascaram O povo xereto Né fi Falaram que só vai ver lila Porque do Ita Aguarde e confie Se não conhecer Genética Tô aprendendo Tô engatinhando Tem humildade De admitir isso Mãe triblua Pai trelila Fechado Pai do Ita Trichoco Mãe lila O vô do Ita O touretto é o lila Que manda trelila Ai 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 Papai do céu Ai 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 Papai do céu Eu mordo Pai tomou remédio Não podem beijar você Chega Tá bom Tamo junto Tá galera Tamo junto Vocês vão ter uma Preciosidade dessa Se cabelou tudo Pai Se cabelou tudo Pai Chega agora de bagunça Me dê sua orelha aqui Me dê sua orelha aqui Será que gosta Com o serinho na orelha Será que gosta Com o serinho na orelha Me dá sua orelha aqui Me dê papai Me dê papai Vai sair uns monstros Tamo junto galera Cheira a mão do pai Sem beijo Ó Pego por aqui E pego por ali Eu pego por aqui Pego por ali Nesse Cadê o osso Cadê o gatinho Cadê o gatinho Cheio de comida Pai tá com fome Tomar um banho Tinha sujeira de cachorro Lá sujeira de cachorro Que coisa mais linda Vocês tem esse tom Vocês tem esse tom de treino Desculpe falar Mas isso aqui é prateado Patinado Mano Vocês não tem Essa aqui é só minha Deus mandou pra mim Cuidar Tem cuidado Essa criança Ó os peitinhos Os peitinhos Ó os peitinhos De leite Meu Deus do céu Muito bem Levanta Pai vai embora Me ajuda aí Eu aqui Criçada Pelo amor de Deus Tamo junto galera Segue nós Toma força Pedir de coração Tô ruim Saúde Se não fazer uns conteúdos Legal pra galera Mas Deus Deus é fiel E sua misericórdia Não falhará Fico preocupado Se eu morrer O que vai acontecer Com esse cachorro Mas é Não sou dono Do mundo Deus sabe Todas as coisas Deus encaminha Todos eles Pra cada um Pro lugar de vida Junto Ninguém vai conseguir Controlar São muito apegados A minha A cor da mão Só terra Criar cães Vai muito Além de vender A venda é consequência Porque não tem como Ficar Ó Dois anos Só agora vai criar Não criou Nenhuma vez Ah Mas seis anos Seis meses Cria Cria Mas eu não quero Pô Com seis meses Põe uma coisa na cabeça Filhote Não está preparado Pra ser mãe de filhotes Pra ter filhotes Paga não Já Não chega no cartão Tamo junto Melhor do que ninguém Diferente dos iguais Tiesco Pitbull Criando por amor Dedicação Melhoramento genético Temperamento Tamo junto Segue nós Queiroz Tamo junto Soninho está batendo Vai precisar de ajuda Pra levantar daqui Caí aqui atrás Ela vem Lambeio Tô ruim Bengala é foda Mas tá bom Pelo menos Eles são a minha alegria Tamo junto galera Deus abençoe a todos Segue nós lá Curte Descomenta Descurte Fala mal Comenta qualquer coisa lá Pra ajudar nós Agradeço de coração Beleza Paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos